A CIDADE NO BRASIL 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 Olá a todos Um dia bonitinho do vento Estou perto do meu lugar favorito no CINES Misty fogo rolando do mar Veja o horário online Uma decisão rápida deve ser feita Volte ao arbor e espalhe o dia ou permaneça e pegue no fogo Normalmente nunca pensei de lançamento de caiaque no fogo O mar pode ser um lugar perigoso Pegue em cima Eu tenho um peixe na roda No fogo cada som é amplificado como são os seus sentidos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TEMADE NO BRASIL TEMADE NO BRASIL NO BRASIL Eu nunca recomendo alguém para lançar no fogo. Nós temos mais informações sobre a Lur na descrição do vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos em breve no próximo vídeo.